Alô você aqui do meu canal do YouTube, é muito bom ter você aqui de volta, hein? Já deixou o seu like aqui embaixo? Hã? Tô esperando. E você que não se inscreveu ainda, precisa se inscrever rapidinho, tá? Deixe o seu like aqui embaixo também, isso é muito importante pra gente. Então vamos às previsões para esta semana, primeira semana de 2019. Bom, quem manda no céu neste começo de ano é a lua minguante. Que favorece tratamento de saúde e também consertos e reformas em casa. Na verdade, a minguante é muito boa também para terminar tudo aquilo que você já tem iniciado. Agora então, confira o horóscopo da semana. Arias, semana indicada para participar de seleção de emprego, prestar prova ou prestar concurso, hein? Encare os desafios com otimismo. No amor, astral favorável para tomar decisão. Tranquilidade na vida 2. Os números? 16, 52 e 62. Touro. Terá boas ideias para acertar pendências, viu touro? No serviço? Projeto que dava como certo, pode não sair como planejava, hein? No amor, quebre a rotina com o seu bem. Boas oportunidades de paquera. Os números são 20, 29 e 46. Oi, gêmeos. Estará mais prestativa, mais prestativo com seus colegas de trabalho, né? E isso vai melhorar o ambiente, evidentemente. Vai levar a sério questões que envolvem acordos. No amor, boa fase na conquista e romance cheio de animação. Os números são 11, 12 e 50. Câncer. A competição tende a aumentar na sua vida profissional, câncer. Tem tudo para realizar os seus sonhos. Saúde? Vai exigir atitudes firmes, hein? E no amor? Atração por alguém de outra cidade. E grande poder de sedução. Os números são 16, 18 e 43. Alô, leão. Seu jeito prestativo vai agradar a todo mundo, viu, leão? Atenção, porém, para riscos de inflamações, hein? Semana favorável para desembaraçar assuntos profissionais. E no amor? Cumplicidade a dois e sorte para conquista. Números 21, 32 e 51. Alô, virgem. Mantenha a distância de gente negativa, hein, virgem? Terá mais responsabilidade no trabalho e bom astral para jogos e sorteios. E no amor? Não faça cobranças infundadas à pessoa amada, valeu? Os números são 15, 25 e 34. Libra. Firmeza, Libra. Firmeza para exercer liderança no emprego e boa fase para fazer o seu dinheiro render. Harmonia com todos, inclusive em família. No amor, use a imaginação para curtir o seu par. E pode pintar paquera com quem menos você esperava. Os números são 24, 32 e 40. Escorpião. Deve surgir uma boa oportunidade de crescer na carreira, viu, escorpião? Porém, risco de confronto com amigos, hein? No amor, na paquera, não conte vantagens não, hein? Viagem pode proporcionar experiências animadas com o seu par. Os números são 44, 59 e 60. Oi, Sagitário. Sintonia com as pessoas do seu lar, né? Evite discussão com o chefe ou com pessoa de autoridade, tá? Notícias positivas sobre dinheiro. No amor, controle sua ansiedade. A relação a dois tem tudo para se fortalecer agora. Os números são 6, 16 e 44. É com você, Capricórnio. Momento profissional cheio de tarefas. Assuntos que não estavam andando, meio emperrados, podem deslanchar, podem ser definidos agora. Amigos vão dar o apoio de que você precisa, hein? E no amor, momentos de muita paixão. Os números são 3, 7 e 12. Aquário. Aquário tenha mais atenção aos detalhes na hora de assinar documentos, hein? Saberá resolver desafios no trabalho. Não gaste o que você não tem. No amor, ciúme na conquista e mudanças na relação. Os números são 11, 26 e 37. E peixes, estudo, concurso, viagem, devem render mais do que você esperava, peixes. Se acreditar mais no seu potencial, com certeza, com certeza, vai se dar bem no trabalho. O amor terá coragem para se abrir na vida 2 e também na paquera. Os números são 9, 10 e 42. Gostou? Então mande para a sua amiga, mande para o seu amigo do WhatsApp, para todo mundo ficar por dentro das previsões astrais desta primeira semana de 2019. E não se esqueça, hein? Todo dia eu espero você lá no meu clube, o Clube João Bidu, joambidu.com.br barra Clube João Bidu. E se você quer comprar previsões anuais para o seu signo, é só entrar no meu site, joambidu.com.br, clica na loja e depois em previsões anuais, perfeito? Custa apenas R$ 14,90 e lá você tem tudo, tudo, tudo sobre o seu signo para o ano que está começando. Valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte! E aí